Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, vem compartilhar aqui o vídeo da produção de crochê da semana, tá? Então, eu vou estar gravando de segunda a quinta-feira a produção pra vocês, porque sexta eu trabalho fora, então não dá pra fazer mais nada além de trabalhar fora só. Então, gente linda, eu vou trabalhar de segunda a quinta, final de semana eu quase não pego no crochê, né? É muito raro eu pegar no crochê, porque eu faço as outras atividades, tipo de hobby, as outras coisas, né? E acabo deixando o final de semana pra descansar também, tá bom, gente? Então, eu vou mostrar pra vocês a produção. Esse vídeo aqui, o intuito é mostrar as peças pra vocês, as peças que estão, assim, começadas já, ou aquelas que eu ainda vou começar, mas vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Aí vai ser, então, de segunda a quinta-feira. Me chamo Desirê, moro no interior do estado de São Paulo. Seja sempre muito bem-vinda e bem-vinda aqui ao canal. E aqui, a segunda-feira chegou e eu terminei esse projeto que eu tava fazendo, né? Fiz várias cores a semana passada dessa daqui, né? Da coruja bem grandona. Aí eu resolvi fazer essa daqui, eu já tinha começado, né? Eu vou tá deixando um vídeo dessa outra produção aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tanto dessa produção anterior da semana passada, tanto também a playlist inteira sobre produções assim, tá bom? Aí, ó, já tinha feito até aqui, né? Essas três carreirinhas, as três cores. Aí eu peguei na segunda-feira agora, ó, e eu fiz esses daqui, ó. Aí eu fiz as duas carreirinhas que faltavam aqui. Por fim, gente, ficou dessa... Desse jeito, assim, que a combinação de cores. O que vocês acharam? Vocês acharam que ficaram bonitas? Bem diferente, na verdade, né, gente? Mas, assim, é um diferente bom, né? Eu acredito. Foi bem diferente, porque eu coloquei cru, bordou e aqui eu coloquei esse mescladinho. Podia ter mesclado de outra maneira? Podia. Mas aí eu resolvi fazer assim, bem diferentão, vamos dizer assim, né? Do que em vista dos outros que combinou mais, que é rosinha com rosinha, laranja com laranja, vocês vão ver. Quem não viu, vê lá a produção da semana passada também, tá bom? Então, ó, esse daqui foi a segunda-feira, eu não fiz mais nada. Concretizei essa parte da coruja. É... Eu vou ver se eu consigo essa semana fazer mais um desse daqui, tá? Eu vou ver se eu vou conseguir. Mas todo dia eu vou pegar um pouquinho no crochê, em segunda até quinta-feira, porque sexta-feira eu trabalho fora. E aí eu não tenho tempo pra fazer mais nada, só realmente no trabalho fora mesmo, tá? Aí aqui falta arrematar, olha só. Mas ele tá feito completamente. Terça-feira por aqui, e esse projeto aqui já tinha começado algumas semanas atrás, tá? Então, eu parei aí, ó. Esse daqui é uma toalha de mesa, que eu fiz com os barbantes, todas as cores que eu tenho. No começo eu fiz assim mais, vamos dizer, dessas cores aqui repetidas. Mas aí agora vai ter o vermelho também junto, tá? Vai ter outras cores, vai ter três cores. Vai ter... É normal esse daqui, né? Que já tá... Tem pouco. E tem bastante do branco. E tem esse vermelho que eu falei. Aí, eu essa parte aqui... Deixa eu mostrar pra vocês a linha, peraí. A linha daqui a pouco eu já mostro pra vocês, o barbante no caso, né? É assim, esse daqui é uma toalha de mesa, gente. Olha, ela já tá bem grande. Essa mesa aqui, ó, tem... É de quatro cadeiras, né? Então, ela tá bem grandona, ó. Tá bem grandona mesmo. Só que ainda não é a ponto de cair assim, do jeito que eu quero que caia. Porque esse daqui eu vou fazer pra mesa aqui de casa. A mesa redonda lá de baixo, né? Então, é o seguinte. Como tem mais branco, eu vou deixar pra fazer nas pontas a parte branca. E no meio, a parte colorida. Acho que vai ficar muito bom também, tá? Aí, eu coloquei o branco no comecinho. E aí, a minha intenção é finalizar com o branco no final. Assim, é finalizar com o branco, tá? Ele tá bem grandão já. Bem grande mesmo. Deixa eu ver os centímetros que tá. Olha só. Até o momento, eu medi aqui, tá 75 centímetros de diâmetro. Então, realmente, tem que ser muito maior, bem maior, né? Eu não sei se é 1,20m ou 1,40m que vai ter que ser. Eu vou dosando na mesa, sabe? Do jeito que eu quero que fique, do jeito bem bonito na mesa, sabe? Eu não quero que é aquele barradão grandão. E também não quero que fique meio que nem lá nem cá. Eu quero que fique, tipo, um pouquinho caído, sabe? Aí, eu vou ver certinho o tamanho que eu vou fazer. Então, hoje, terça, gente, eu comecei já bem cedo no crochê, tá? No caso, eu vou começar bem cedo, ó. Agora, são sete, quase sete... É, são sete e onze, né? Aí, ó, eu vou fazer assim já. Não fiz nada da casa. Eu só vou organizar aqui o ambiente que eu vou trabalhar. E já começar fazendo, tá bom, gente? Porque esse daqui, essa toalha, gente, demora bastante pra poder acabar. Porque vai aumentando sempre aqui os pontos, ó. E é tudo fechadinho, entendeu? Então, demora bastante mesmo. Que é com o barbante quatro ainda, eu tô trabalhando aqui com o número três. Então, realmente, se for um exemplo, se tivesse desse jeito aqui, dessas cores, tudo, essa mesma, tanto de carreirinhas, num barbante oito ou seis, tipo um tapete, né? Ou uma coisa, assim, mais pesada, não precisa ser o tapete, gente, que usa em cima da mesa também com o barbante número seis ou oito. Mas aí, eu quis fazer um pouco mais delicado e outro, eu queria aproveitar esse material que eu tenho aqui do barbante quatro, que eu tinha bastante, gente. Tinha coninho, sabe, assim? Então, realmente, ó, compensa bastante você aproveitar aquelas que já tá aberto. Tanto no barbante quatro, tanto no seis, dá pra fazer vários jeitos, gente. Aí, esse daqui, eu vou tá colocando na descrição do vídeo, tá? Se tiver disponível já, vai tá aqui na descrição do vídeo a toalha de mesa pra vocês verem certinho. Olha só, não reparem na minha balancinha que ela não tá suja, ela tá manchadinha, tá bom, gente? Tudo isso daqui é tudo manchinha. Aí, ó, eu vou só pesar pra vocês verem quanto que tá. 362 gramas... 360, vamos dizer, né? 360 gramas de barbante número quatro, ó. Normalmente, no cone grandão, vem 800 gramas, né? Então, por enquanto, se você fazer, tipo, de uma cor só, dá super certo, porque, pelo menos, o cone que eu compro é 800 gramas que vem. Então, se nós usamos 360, é mais, se fosse pra cobrar, pra poder, tipo, vender, seria mais é a mão de obra, porque realmente dá bastante trabalho, porque ele é fechadinho. Mas, pelo material, usa bem pouco, olha só. É isso, gente. Agora, eu vou produzir aqui, tá? Acredito que até lá pra umas 7h20, porque agora é 7h15. Lá pra 7h20, eu já consigo organizar aqui o ambiente de trabalho. Vou mostrar as linhas lá pra vocês, e aí, já vou começar a fazer. Olha só. Aqui está, tá? Tem essa quantidade de material aqui no marrom, e tem essa quantidade aqui no lilás, olha só. Esse amarelinho aqui, gente, deve estar por baixo, eu não sei. Deve ter alguma... alguma... alguma cor aqui embaixo, ó, branca. Mas aí, eu não vou estar usando esse amarelo, nem o branco, tá? Eu só vou usar o lilás mesmo. E tem esse conão aqui branco, olha só, gente. Barbante número 4, ó. E normalmente, gente, normalmente, eu pego e... Eu faço o crochê, se é o crochê repetido assim, né? Que não precisa ficar muito em cima, eu pego e assiste alguma série, ou filme, ou YouTube, tá? Então, assim que eu vou fazendo. Aí, eu procuro também alongar, entendeu? Os meus braços, o pescoço, a cada 30 minutos ou 20, entendeu? Eu, tipo, me policio mesmo pra poder lembrar. Porque senão, depois dá uma dor muito grande no pescoço, gente, porque eu fiquei há muito tempo no crochê. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar no crochê, né? Eu mostrei pra vocês, a gente terminou na parte azul. Quer ver? Ó, a gente terminou nessa parte azul aqui, ó. A gente assim, né? É no vídeo aqui. Aí, eu comecei assim e já tô no azul. Vamos ver aonde e até onde eu vou fazer. Porque, gente, pra terminar essa roda grande, tá grandona a roda, gente. Tá grande mesmo. Então, eu vou aqui fazendo e mostro pra vocês o resultado de hoje, de terça-feira, tá bom? Como é bem repetitivo, era só a toalha que eu ia fazer nessa semana, então, eu peguei e já comecei, tipo assim, de terça, né? Até quinta-feira e fiz. Nesses dois dias, né? Peguei até que bem, mais ou menos, né? Vamos dizer assim. Então, eu peguei e não fiz, tipo, um dia só. Eu peguei, vou mostrar agora pra vocês já o finalzinho do vídeo e essa toalha até quando eu fiz. Lembrando que tava 75 centímetros. Eu fiz o máximo que eu consegui porque essa roda é grande, gente. E eu tenho mais atividades do dia pra poder fazer. Desculpa, gente. E às vezes, eu preciso também sair de vez em quando. vai resolver as coisas, entendeu? Então, é normal, né, gente? Coisas do dia a dia é normal. Então, eu peguei e fiz aqui. Até que eu achei... Gostei até. Fiz mais de 10 centímetros, né? Porque agora tá com 88 centímetros. Tava 75. Então, tá produzindo bem, gente. Olha só agora a diferença que tá. A mesa aqui, ó. Deixa eu focar bem certinho. Então, por mais que eu não fiz parece que colhando assim eu não fiz tanta carreirinha que eu fiz, tipo duas marrom, né? Ó. Tava no azulzinho. Duas marrom, duas lilás e duas. Na verdade, assim, eu comecei a terceira já, né? A terceira carreirinha. Cadê? Onde que tá o comecinho aqui, gente? Ó, o comecinho. Então, eu fiz, vamos dizer, quase terminei aqui, ó. Porque só faltou esse daqui pra poder até ali pra poder terminar a roda de três carreirinhas, ó. De branco. Até que foi bom, né, gente? Ó. Todos esses daqui em dois dias. Lógico que, nossa, eu não fiquei horas e horas e horas. Quem empenha bastante, assim, quem fica oito horas no crochê por dia ou cinco horas ou seis horas todos os dias é claro que a produção vai ser diferente, gente. Mas aqui eu tô mostrando a realidade pra vocês. Realmente eu fiz isso daqui, tá? E vindo por um lado, assim, que eu quase não tava pegando muito no crochê assim, nesse sentido, né? Aleatoriamente. Então, eu comparo, assim, eu mesma comigo mesma. Então, assim, a minha produção eu gostei, né? Eu tô satisfeita. Tipo, claro que dá pra melhorar. Sempre dá. Mas, assim, eu tô muito feliz, gente. Porque, ó. Aqui estávamos aqui no vídeo, ó. setenta e cinco centímetros, né? Que... Por que que tava setenta e cinco? Será que eu falei errado? Ou era oitenta e cinco? É isso mesmo, gente, ó. É setenta e cinco por quê? Ela é assim, ó. Eu terminei no azul, né? Então, como ela é o vão, então, realmente é isso, ó. Eu medi do azul até o azul pra ver certinho se era isso mesmo. Se não tinha confundido as coisas. Mas, aqui, não. Eu realmente coloquei no azul. Aí, fui. Deixei reta a toalha. E, aqui, ó. Deu setenta e cinco certinho. Aí, do marrom pra cá realmente foi assim. Então, deu oitenta e oito, né? Por causa disso, gente. Então, tipo assim, parece que não. Mas, aumentou muito, sabe? Se eu coloco inteira. É, eu gostei mais, assim. Então, desse oitenta e cinco eu tava antes mesmo, né, ó. E, agora, ficou oitenta e oito. Então, olha já como ficou já, né? Na mesa que já tá caindo mais aqui e já tá bem grande, gente. Mas, nem chega perto de onde que eu quero é... Lógico, tá chegando mais perto do que o início, né? Mas, assim, ainda tem bastantinho carreirinha. Olha só. Qualquer coisa, eu faço um vídeo só disso, só da toalha. Agora, mesmo se der o vídeo de dois minutinhos, é, mas, pelo menos, que eu coloque certinho pra vocês. Olha só. Tá ficando bem bonita, né, gente? Gente linda, essa foi a produção da semana. Lembrando que eu faço de segunda a quinta e eu não pego doidamente, sabe? Uma que eu nem posso pegar porque não dá tempo pra mim e outra porque, senão, eu fico com muita dor no pescoço mesmo, gente. Sério. É... normal, né? Falta de costume, não sei. Talvez de ficar, tipo, horas num negócio só. Eu não gosto de fazer isso, gente, de ficar horas num crochê sentada. É... Também não... É coisa que eu não gosto mesmo, gente. Eu tô sendo bem sincera com vocês aqui. E outra, muita gente vai falar, ah, você ficou só mais falando do que mostrou as coisas que você fez, tal. Gente, eu fiz exatamente isso só no crochê. no canal de vlogs eu coloco depois outro dia, né? Eu coloco um vlog que é da Limpô na Casa, as coisas assim. E no canal de crochê eu coloco outro tipo de vídeo também. Então, é isso, gente, tá? Aí, esse vídeo foi mais falando com vocês. É mais, assim, normal, assim, sem passo a passo e nem vlogs de rotina normal, sabe? Esse aqui eu costumo gravar no canal. Então, gente, realmente é isso. Eu fiz essas produções aqui. Eu gostei bastante. Nossa, deu de 75 até 88, deu muita coisa. Tipo, eu gostei mesmo. É isso, gente linda. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. No momento desse vídeo, acho que eu não gravei do passo a passo, mas se eu tiver gravado já depois que você viu mais pra frente, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do link do passo a passo da toalha, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho